Bate muito forte, é na entrada, daria nos ajuntos ofensivos brasileiros, bate o Davi Luiz, coloco a mão! Brasil! Gol! Brasil! Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil! Brasil! Davi Luiz, parecia com a mão! Que categoria, cara! Muito obrigado, Davi Luiz! Explode o Castelão, explode o Brasil inteiro, 200 milhões de brasileiros!